Beleza, pessoal? Bora, então, para mais uma forma de resolver ou achar as raízes de uma função do segundo grau ou as raízes de uma equação do segundo grau. Beleza? Essa forma aqui eu acho bem elegante, eu acho bem bacana, mas também ela não serve para todas as situações. De novo, a preferência é quando você tem como coeficiente A da equação 1. Então, aí você consegue usar o que a gente chama de completar quadrado. E aí, a nossa cola para isso é um produto notável aqui. Então, você nota que esse produto notável que está ali no canto superior direito da sua tela é o quadrado da soma. E você, obviamente, tem várias formas de demonstrar isso, mas você deve lembrar, acho que é sétimo ano, oitavo ano, não recordo agora como é que está lá no Sino Fundamental. Mas você aprende alguns produtos notáveis e esse é o primeiro deles, ou um dos primeiros, né? Que é o quadrado da soma que você calcula assim, né? O quadrado do primeiro mais duas vezes a multiplicação, né? O dobro da multiplicação de A por B, do primeiro pelo segundo, elemento que está dentro do parênteses aí, mais o quadrado do segundo elemento. Então, é do jeito que está aí mostrado para vocês. A gente vai precisar usar isso para comprovar algumas coisas aqui. Então, veja só que interessante. Depois que você pegar, eu até vou te desafiar para fazer algumas, propor algumas equações que você possa resolver dessa forma. Lembra? O A sendo 1, tá? Então, olha só. Imagine, eu vou até apagar esse 1 aqui para não confundir, né? Deixa eu ver se eu... Então, a equação é x ao quadrado mais 6x mais 8. Bom, você pode resolver por Bhaskara, você pode resolver por soma e produto, né? Por que pode resolver por soma e produto? Porque é 1, né? Agora, por Bhaskara é o geral. Qualquer valor que tiver em A, B e C, você pode resolver, tá? Agora, esses outros métodos são métodos alternativos, mais rápidos, mas tem algumas características, né? Uma delas, e a principal delas, é que aquele coeficiente ali tem algumas restrições de valores, tá? Então, bora ver como é que a gente faz isso. Olha só. A equação é essa aqui. Dá uma olhada que lindo. Não sei se você vai gostar, mas eu acho formidável. Imagine o seguinte. O que é que nós vamos fazer? A primeira coisa que nós vamos fazer. Vamos pegar esse 8 aqui, ó. E vamos passar ele para o outro lado da igualdade. Porque a gente sabe que esse negócio de passar para o outro lado mudando o sinal não existe, né? O que a gente vai fazer com essa igualdade aí é tirar 8 de um lado e tirar do outro. Quando você tira de um lado, não fica o 8 sair daí, né? Ou seja, vai ficar só x ao quadrado mais 6x. Como é uma igualdade, você tem que botar do outro lado. Tirou de um lado, tem que botar do outro, senão não fica mais igual. Não é? Então, eu vou tirar o 8 de um lado e vou tirar o 8 do outro lado. Portanto, é o velho e bom passar para o outro lado trocando sinal, né? Então, você nota que tirando o 8 do lado esquerdo da igualdade, sobra só o x ao quadrado mais 6x. Nota que esse que está em vermelho aí, não existe aí. Esse mais 9, a gente vai ver como é que a gente chegou nesse mais 9 agora. Então, eu deixei um espaço aí no meio. Aí tem o igual e tem o menos 8, que foi o que eu tirei do outro lado para a igualdade ficar balanceada. Bom, agora, para eu completar quadrado, para eu fazer esse chamado completar quadrado, eu tenho que achar um número que eu possa adicionar dos dois lados e que facilite a minha vida. Como é que eu faço isso? Olha só que coisa legal. Tu pegas o 6 aqui, o 6, presta atenção. Você divide o 6 por 2 e o resultado você eleva ao quadrado. Esse é o número que você tem que adicionar dos dois lados. Qualquer que seja o número B aí, o coeficiente B, desde que o A seja 1. Então, bora fazer aqui. 6, se eu pego o 6 e divido ele por 3, ou melhor, por 2, perdão, divido ele por 2, isso vai me dar 3. Então, peguei o coeficiente B, dividi por 2, deu 3. Esse resultado eu elevo ao quadrado. 3 ao quadrado dá quanto? 9. Foi exatamente daí que surgiu esse 9 aqui. Então, eu adiciono esse número do lado esquerdo da igualdade, sem esquecer que eu tenho que adicionar do outro lado também. Tá certo? Então, lembra só, o que é que eu pego? Eu pego o B, mostrando que o A é 1, eu pego o B, divido por 2, o resultado dessa divisão eu elevo ao quadrado. Então, esse número resultante é que eu vou adicionar, depois de ter passado esse termo independente aqui, né? Esse camarada que não tem X, ter passado ele por outro lado. Depois disso, eu faço esse procedimento de encontrar o número, né? Pegar o B, dividir por 2 e elevar ao quadrado. Esse número que eu encontrei, eu adiciono dos dois lados da igualdade. Pronto. Aí você vai perceber que de um lado eu vou ficar, deixa eu agora apagar essas coisas tudo que eu risquei aqui, pra não ficar tão borrado, né? Apagar aqui, ó. Eu vou ficar com isso. Deixa mais um 8 aqui, pronto. Eu vou ficar com isso aí, ó. X ao quadrado mais 6X mais 9 igual, do outro lado, menos 8 mais 9, porque eu adicionei 9 dos dois lados. Nesse momento, você vai lembrar da cola. Porque aí você vai lembrar da cola e vai ter que perceber, de alguma forma, que esse camarada que a gente gerou aqui é o que a gente chama de quadrado perfeito. Por isso que a gente chama isso de completar quadrado. O que é um quadrado perfeito? É exatamente a forma desenvolvida do produto notável, do produto notável quadrado da soma ou quadrado da diferença, que é esse cara aqui. Ou, né, o quadrado da diferença é A menos B ao quadrado, que a única coisa que diferencia é que esse sinal troca aqui, né? O sinal, esse sinal aqui, ó, é menos e aqui é mais. Então, o que a gente tem? A gente fez esse processo de dividir o B por 2, elevar ao quadrado e tal, para encontrar um número, de forma que gerasse um quadrado perfeito do lado esquerdo da igualdade. E aí você diz, você diz, pô, Cláudio, como é que eu vou saber que isso é um quadrado perfeito? Olha, observa, aí você vai ter que ter a visão da fatoração. Observa isso aqui, ó. A ao quadrado mais 2, 2 vezes A vezes B, mais B ao quadrado. Vê se você não consegue visualizar isso aí, nessa expressão x ao quadrado mais 6x mais 9. Se você conseguir visualizar, você vai perceber que esse cara, se você fatorar esse trinômio aí, nessa expressão, você vai encontrar isso aqui, ó. x mais 3 elevado ao quadrado. Onde o x é o A, né? E o 3 é o B. Se você pegar esse cara aqui e quiser testar, desenvolva o produto notável usando esta colinha aqui, ó. Vai dar o quê? A ao quadrado. O A é x, então fica x ao quadrado. Está aqui o x ao quadrado. Mais, está aqui o mais. Duas vezes o primeiro. O primeiro é x, então fica 2x, né? Certo? Vezes o segundo. O segundo é 3. Então, 2 vezes x, 2x, vezes 3, 6x. Exatamente o que tem aqui. Mais, está aqui o mais, o quadrado do segundo. 3 ao quadrado é 9. Então, você percebeu agora que o que você fez foi completar o quadrado para poder gerar um quadrado perfeito. E aí, daí para frente, fazer o quê? Olha só. Deixo de novo, tirar aqui o burro, né? Da nossa tela. E aí, se você percebeu que esse x ao quadrado mais 6x mais 9 é um quadrado perfeito, você fatora, você volta com ele para a forma de produto notável. E aí, quando você chegar a essa conclusão, você vai notar que você vai chegar nessa expressão aqui em azul. x mais 3 ao quadrado, que é exatamente igual ao que está em cima. E vai fazer essa conta aqui de menos 8 mais 9, que vai dar 1. Então, você vai ficar com essa parte em azul, olha. Está vendo? Vai ficar, a sua equação vai ficar x mais 3 ao quadrado igual a 1. E aí, o que é que você vai fazer? Aí, vai fazer o que está em vermelho aí, ó. Vai tirar a ra... Tem que tirar esse quadrado aí de cima, né? Esse 2. Então, eu vou tirar a raiz quadrada dos dois lados. E é nesse momento que você tem que prestar bastante atenção para não errar. Porque quando você tirar a raiz quadrada dos dois lados, deste lado daqui, considerando que você está trabalhando, está em busca das raízes de uma equação do segundo grau, você precisará ter dois valores, né? Dois valores. Então, quando você tirar a raiz quadrada dos dois lados, você cuide para, do lado direito, você não esquecer esse mais ou menos a raiz quadrada de um. Certo? É isso que você não pode esquecer, tá? Para você poder considerar que a raiz quadrada de um número, que é esse número que você está dando aqui, ele pode ser... O resultado dela pode ser um mais ou um menos, né? Lembra? A raiz quadrada de 4. Por força de... Toda vez que você está considerando a resolução de uma equação do segundo grau, portanto, de um polinômio e tal, você sempre tem que considerar essa raiz quadrada, o resultado dessa raiz quadrada, como sendo dois valores, né? Então, a raiz quadrada de 4 é mais ou menos 2. Você tem dois valores possíveis que multiplicados por ele mesmo dão 4. Isso sempre que você estiver usando ou estiver trabalhando com situações que necessitem de dois valores como resposta, como, por exemplo, funções do segundo grau. Tranquilo? Polinômios, etc. Muito bem. Então, na hora que você fizer isso, você nota que tirando a raiz do primeiro lado, do lado esquerdo, fica só x mais 3. Do outro lado, a raiz quadrada de 1 é quanto? É 1. E aí você deixa o mais ou menos ali na frente. A raiz quadrada de 1 é 1 e fica mais ou menos na frente do 1, para você poder considerar os dois valores. Daí para frente, é só você estabelecer a primeira igualdade com o mais 1, a segunda igualdade com o menos 1, como foi feito aqui. Aí daqui você tira a primeira raiz, x linha, você vai considerar o mais 1 e vai passar o 3 para o outro lado, ou vai tirar 3, né? Vai diminuir 3 dos dois lados da igualdade para cá. E aí você vai ficar com 1 menos 3, que vai dar menos 2, que é a primeira raiz da sua função. A segunda, você considera o menos, né? Ou seja, o menos 1. Então, aqui você considera o mais 1, está vendo? Aqui você considera o menos 1. O 3 passou para o outro lado do mesmo jeito. Menos 1 menos 3, menos 4. Então, é a segunda raiz da sua situação. Beleza? Aí você... Uma coisa bem legal de você notar é se você quiser conferir como esse camarada aqui é 1, o A é 1, você pode conferir isso aí por soma e produto. Dá uma olhada. Duas raízes. Menos 2 e menos 4. Se eu somar as duas, quanto é que dá a soma de menos 2 com menos 4? Não dá menos 6? Menos 6 não é exatamente o valor de B trocado o sinal. Lembra que nós vimos no vídeo passado? menos B sobre A, não é? Que é a soma das raízes da equação do segundo grau. Que quando ali for 1, basta você pegar o B e trocar o sinal. Então, a soma das duas dá menos 6, que é exatamente o 6 com o sinal trocado. Beleza? E o produto das duas? Menos 2 vezes menos 4 dá 8 positivo, porque menos com menos está mais, que é exatamente o C aqui. Então, nota que de uma forma ou de outra, você chega no mesmo resultado. Lembrando sempre, fazendo um resumão, três formas de resolver uma equação do segundo grau. A primeira é a mais geral, famosa, a fórmula de Bhaskara, que resolve qualquer equação. E as outras duas, tanto a soma e produto quanto o completar quadrado, eles são formas alternativas para você resolver mais rápido. E essa última aqui, muito bonita, muito elegante, e que quase nunca se ensina isso no ensino fundamental. Eu estou passando isso como alternativa para vocês aqui no ensino médio. Beleza? É isso. Um forte abraço a todos. Fiquem com Deus e até a próxima, viu?